Augusto Gruber veio com a família visitar a feira. Ele é apenas um exemplo das centenas de pessoas que passaram pela Expo Flor no pavilhão São Pedro, em busca de alguma planta para o jardim ou pomar. A gente veio finalmente encontrar uns pés de fruta e umas flores, né? Porque a mulher gosta de ter flores em casa e acabou encontrando já o que a gente... E os valores também aconteceram? É, isso mesmo, os valores estão de acordo com o que a gente pensava, tá bom mesmo. Plantas frutíferas, além de flores de várias espécies. O visitante também encontrou ornamentos para o jardim, bazar de roupas, chocolate e pastel. A 12ª edição da Expo Flor iniciou no dia 13 e terminou no dia 17 de setembro, e sempre em prol de ações beneficentes. Vocês puderam ver o Gama, ver outras instituições que estão aqui conosco, que já receberam ano passado e vão receber este ano um apoio. Um apoio, assim, pontual naquilo que realmente eles precisam, seja uma cadeira, seja uma cama, seja uma instalação de energia solar. O grupo Rotary vem para colaborar com a sociedade. A feira teve horários maleáveis para atender a demanda de todos os visitantes nos cinco dias e contou com 11 expositores. Promovida pelo Rotary Clube Pato Branco Sul, com o apoio de vários parceiros, a 12ª edição da Expo Flor superou as expectativas da organização. Gostaria de agradecer a todos que participaram desta 12ª feira. Mais um sucesso. Isso representa a solidariedade que o Pato Branco e toda a região tem conosco. Essa é uma grande parceria. Eu percebi, nós percebemos que a nossa feira atinge a todas as classes sociais. Isso não tem preço, isso é muito importante.